Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos pra mais um mercado da bola, vamos falar um pouquinho do Grêmio, só que antes de começar esse vídeo, como de costume, só lembrando que se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades que vão sair aqui no canal, deixa esse like marotaço pra tá fortalecendo o nosso crescimento aqui dentro do Youtube, isso é muito importante, chega de enrolação, vamos falar um pouquinho do vídeo aqui no canal, um pouquinho do Grêmio, porque o Grêmio mira a contratação do David Braz, aquele mesmo que jogou no Santos, pra reforçar a sua defesa ali, e o Grêmio quer um contrato definitivo, né, o Grêmio depois de observar várias alternativas no mercado, é, o clube de Porto Alegre tem o David Braz como seu principal alvo para reforçar a defesa ainda neste ano, o zagueiro pertence ao Santos, com quem o clube gaúcho abriu a negociação, e ele está emprestado aí, ao Sivas por da Turquia, a intenção do Grêmio é conseguir a liberação junto ao Peixe, para assinar em definitivo com o jogador, mesmo que tenha que pagar alguma compensação ao time paulista, outros nomes, ficaram em segundo plano no momento, o Gil, que também interessa ao Corinthians, e o Lua Pérez, do Bruges, ficaram em segundo plano, o clube belga até aceitou emprestar Pérez ao Grêmio, mas o tricolor se voltou para David Braz, após o início da negociação com o Santos, o ex-fluminense pode voltar a ser alternativa, e caso as tratativas recuem com o Peixe, o David Braz está emprestado ao Sivas por até o final deste mês, fim da temporada lá na Europa, seu contrato com o Santos vai até agosto de 2020, renovado no momento do empréstimo, né, na hora que acabar o contrato, pode ser renovado aí por mais algum tempo, No entanto, o jogador está fora dos planos da diretoria paulista, e também do técnico Jorge Sampaoli, o zagueiro de 31 anos, atuou em 29 jogos aí, nesta temporada lá na Turquia, e ele é o titular da equipe, foi nome aprovado por toda a comissão técnica gremista, e é visto junto com o Paulo Miradan, com uma boa opção aí, para o Pedro Jeromel e para o Kahneman, né, dois zagueiraços que todo mundo sabe, que dão conta do recado ali no Grêmio, é experiente, foi capitão no seu período de Santos, e se encaixa bem aí no time tricolor, analisou aí a comissão técnica do Grêmio, no último sábado, o diretor de futebol, Alberto Guerra, admitiu a proximidade de fechar com o novo zagueiro, além de David Braz, Gil e Pérez, o Grêmio também acompanhou o argentino Barbosa, do Defensa e Justiça, mas ainda pertence ao River Plate, né, o River Plate tá meio que travando a negociação aí, para a posição, o Renato Gaúcho também conta com o Jeromel, com o Kahneman e com o Paulo Miranda, se recuperando de uma lesão atualmente, o Marcelo Oliveira deve voltar a atuar aí só na metade do segundo semestre, o David Braz seria com o Miranda a alternativa imediata aos titulares, né, para substituir aí os titulares, o quinto zagueiro seria Rodrigues, subido da equipe de transição, o Grêmio não irá contratar outro jogador para a função, então o Grêmio buscando reforçar a sua equipe, buscando reforçar a sua zaga, a zaga do Grêmio já é uma zaga que é muito forte, tem o Kahneman e o Pedro Jeromel, que na minha opinião é uma das melhores zagas aí do Brasil hoje, né, o Pedro Jeromel e o Kahneman, e se vier o David Braz, que é um jogador que eu já gostava muito na época de Santos, é um jogador que tem garra, é um jogador que joga com vontade, você vê na feição do cara, você vê na vontade do cara, que ele joga com vontade, que ele joga pela camisa, é um cara que se vier, vai acrescentar aí muito na equipe do Grêmio, que é uma equipe que tem muita qualidade, é uma equipe que está disputando a Libertadores, é uma equipe que está na Copa do Brasil, que tem campeonato brasileiro, ou seja, é uma equipe que está disputando muitos campeonatos, então eu acho que todo reforço é muito bem-vindo nessa equipe do Grêmio, e o David Braz é um jogador que, como eu disse, tem muita garra, tem muita vontade de jogar futebol, você vê nele jogando futebol, ele tem muita vontade, então eu acho que isso conta bastante aí na hora da contratação, né, o Grêmio está fechando, está esperando sentar com o Santos aí, ver o que vai ser resolvido, né, e se o Santos aceitar aí essa negociação, o David Braz vai fechar com o Grêmio aí, para a sequência dessa temporada. O vídeo vai encerrando por aqui, espero que você tenha curtido, se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal para fortalecer ainda mais o nosso crescimento, e é isso aí, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.